E a bandavalha na área, de novo, mais ou menos assim... Cadê o Zápolis? Vamos virar, 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 virar... Simbora-se então, no Crocs! Vamos de Crocs! Vamos de Crocs! Vai, porra! Vamos vai, porra! Você pode confiançao em mim? Tem ampla de idade, em falsão. Não estamos ahumpositas, mas tem ampla danos! Vamos para dentro de um belo que a moto evetiro, Of jakim são us관o! Amor e não é isso Se você está aqui, está aqui, está aqui, está aqui Se você está aqui, está aqui, está aqui Está aqui Se você está aqui, está aqui, está aqui Se você está aqui, está aqui, está aqui, está aqui Se você está aqui, está aqui, está aqui, está aqui Se você está aqui, está aqui, está aqui Se você está aqui, está aqui, está aqui Isso aí vai dar raio! Vai de paragrama, só no lugar do meu.